Música Fala rapaziada, sejam bem vindos, estamos começando mais uma edição do Transpose, estamos aí na edição de número 3, para quem não sabe, esse programa aí vai sempre às terças-feiras, é a última terça-feira do mês, tá certo? Entra às 8h30 da noite no ar e vai até às 10h, tá certo? Então se puder ajudar a divulgar, a gente agradece, tá bom? Você que fica ligado aí no programa, fica atento, que o nome das faixas vão estar passando aqui na tela, tá bom? Graças aos Rodrigos aqui que estão manipulando as nossas câmaras e fazendo com que esse programa vai ao ar com melhor qualidade, tá certo? Então vamos de música aí, afasta aí o sofá da sala e vamos dançar. Eu sou o Elias Simeone e você a partir de agora confere Transpose. Eu sou o Elias Simeone e você a partir de agora confere Transpose. Eu sou o Elias Simeone e você a partir de agora confere Transpose. Eu sou o Elias Simeone. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 A faixa que vocês estão curtindo é o The Beginning do... Ah, peraí. Deixa eu abaixar. Agora foi. Você está curtindo a faixa aí, The Beginning do Nicola Gala, produtor que eu gosto bastante. Vou tocar uma agora Que se chama Game 7 Do Sean Collider Que acaba de sair pelo sênu Natural Widow Tá certo? Você está curtindo aí Transpose E eu sou Ilia Simeone 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 Bom, é isso, eu sou Ilia Simeone Eu sou Ilia Simeone Eu sou Ilia Simeone